Governo Austrália compromete se construir infraestrutura permanente e a componente naval hera. Adido Defesa Austrália, Coronel Paul Pembroke, até tem. Governo Austrália considera porto naval hera, mudar uma para a componente naval FFDTL. Também, Austrália e a comitamento na FATIM para o futuro, se construir infraestrutura permanente e a componente naval hera, inclui porto naval. O governo Austrália reconhece porto hera, mas a componente naval não é uma. O comitamento não permite a infraestrutura permanente e a infraestrutura permanente. Agora será, em janeiro será, mais timor-leste, para explicar o processo para o futuro. Comandante componente naval, Comodoro e Gino das Neves, até tem. Ministro de Defesa Austrália, Haré, direta ou na condição porto naval hera. No comitamento se construir porto, refere. Tira observação, jornalista Ertatiel Sexto-Feira, e reporto naval hera nota. Condição porto naval hera, e condição ha-hu-at, no besi-sira furuzen rotuona. Juvenal da Silva, Baer Tatieli.